Música Fala galera, eu vou Aguizara, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E o vídeo de hoje é especial, reagindo aos melhores memes do carnaval O carnaval ainda nem começou, faltam pouquíssimas horas pro carnaval Começar hoje é dia 20 de 2 de 2020 Então, hoje reagindo aos melhores memes de carnaval Então por favor se inscreva no like Falei errado Se inscreva no canal, deixe o like e partiu reagindo aos melhores memes do carnaval 2020 Partiu Então galera, partiu reagir Então, partiu para o primeiro meme Partiu Vamos ver aqui É... Eu tô enxergando Vamos resolver isso no diálogo E ali está o diálogo É uma referência E eu peguei Eu peguei a referência Onde é que eu tô? Eu peguei a referência É com aquele É com aquele Aquele Tá parecendo uma tela Certo? E essa fantasia é muito boa Aliás Tirando que ele tem duas caras E um pé muito duvidoso Um pé muito estranho Parece um pé de pato Um leão E uma girafa Aí fez uma fusão E deu nisso Isso é carnaval Próximo meme Partiu para o próximo meme Duas pessoas No Tinder Pessoa realmente Concordo Muito até E tá escrito Jennifer Na bandana É Criatividade Muito bom É... Isso fala muito Na verdade Sobre O que aparece no Tinder E possivelmente Em outras redes sociais Instagram E o que é Pessoa pessoalmente Muito bom Cara da... O meme daquele Cara riquinho Vamos lá Nossa que multidão Vamos lá Não tô conseguindo Olê O meme daquele Cara riquinho Com licença Vocês podem Formar filas Ao empurrar Ao empurrar Em vez de empurrar Não Se você não quer Ser empurrado Não sai Não sai nem pra fora É o ideal E o que eu achei Mais engraçado É O pó de arroz Que ele usou Na canela Para imitar O Playboy riquinho Da barra Da tijuca Olha a multidão Que tá atrás dele Próximo meme Esse cara é genial Esse cara é muito inteligente Ele é tão inteligente Que ninguém consegue Compreender ele Não consegue Compreender ele Ele acha que é Não é aquele jeito não Ué Porque a autoestima dele É alta Porque Ele se comparando Com o Bradley Cooper É? A Bradley Cooper Edição Desgraça Misericórdia Não gostei do filme Acho que ninguém gostou mesmo O filme foi horrível É horrível Videobox A referência A referência foi boa Pegamos a referência A referência foi muito boa Muito boa mesmo Ih Nossa Tem até a Sandra Bullock Na própria blusa Do cara Genial Genial Nossa Mas eles fizeram o barco Muito bem feito Muito bem feito O que é aquilo lá no fundo? Olha o tanto de Algodão doce Que tem lá no fundo E olha Uma coisa que ninguém reparou E olha a criança Olhando para Olha a criança Olhando Assustada Para o Bird Box Olha a cara Dessa criança Possivelmente Morrendo de medo Possivelmente Morrendo de medo E essa criança Nunca tomou um susto Tão grande Na vida dela Eu te garanto Caramba E o cara A cara aqui vai morrer Tá sem vinho Vai morrer Simplesmente Próximo meme Eu concordo com esse cara O brasileiro precisa ser estudado pela NASA Eu concordo plenamente com ele Muito plenamente Eu concordo com ele E tenho a foto de um astronauta americano Carregando ele Escrito no capacete NASA E em cima da jaula com a bandeirinha do Brasil está Espécie Espécie para estudo Muito bom Muito bom E para você ver Além de novo Todas essas fotos Tem alguma referência E todas essas fotos Tem fotos secretas dentro Ele está sendo carregado Pelo um astronauta americano Só que vocês não percebem Uma coisa que eu percebi Porque eu tenho Que eu tenho Audição de falcão Não Olhos de falcão Certo Vocês não perceberam Mas agora eu vou Irem mostrar para vocês Editor Vocês estão vendo alguma coisa? Alguma coisa Nessa imagem? Normal Não né Porque vocês não tem olhos de falcão Igual eu Editor Zoom por favor Estão vendo alguma coisa? Acho que não né Editor Zoom 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 Só mais um pouco De Zoom Entre as grades Está Duas pessoas se pegando Não era só isso mesmo Era uma mulher Dando beijo na cara do outro Como assim? Não entendi Né? Ui? Uma mulher beijando o cara Era só isso mesmo Que eu fiz esse drama Não tinha muita necessidade Então foi isso Se inscreveu no canal Deixa o like Valeu nós e Fui E aí You should take it slow